entendeu? Mas vamos lá, voltamos aqui atenção, a gente bateu, primeiro ponto é a leitura segundo seja lá o que a pessoa esteja falando então o cara fala assim, não, porque eu chega pra gatinha lá e fala, eu moro em Alphaville ai meu primo mora lá qual os alfa que você mora? contra a prova você entendeu? atenção, contra a prova perguntas circunstanciais, sabe aquele lance que o cara fala assim não, porque a nossa empresa tem não sei quantos filhos em Sorocaba, nossa eu tenho um acho que meu primo mora, nossa é do lado de meu primo, se o cara deu uma congelada freeze, porque você sabe que são as três primeiras coisas, primeiro você congela você sabia disso? e a parte reptiliana que é o seguinte, primeiro você congela, primeira reação você pode ver, por exemplo, você está na rua você ouve uma freada o que você faz? você trava então a primeira coisa do reptiliano a primeira coisa que você faz é travar você trava a segunda fugir e a terceira entrar em combate a última que você tem entrar em combate primeiro é o freeze você dá o freeze ali você congela então quando você faz perguntas circunstanciais a pessoa se ela não deve ela continua ah, em tal lugar? é, em tal lugar eu moro em Alphaville 3 assim, assim, assim qual que é? a Alameda qual? a Alameda não sei das quantas nossa, que legal acho que mesmo na Alameda a coisa flui se dá um opa essa informação talvez não seja fidedigna se tocou parou e... é desconforto você viu o desconforto? desconforto tira o ângulo do 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 tórax você entendeu? você desvia o tórax cruza braço cruza braço olha pro lado aí eu vou olhar ainda você consegue tipo, tô lembrando tô criando eu tô fazendo a minha trajetória ocular que é normal muitas vezes a pessoa diz assim que o malandro é... como é que é? é... não, a pessoa que tá mentindo ela olha pra baixo às vezes ela tá no sinestésico tipo putz, e agora? o que que eu vou falar? ou meu Deus, eu vou me dar mal ou e não sei o que agora, o cara que fica olhando aqui muitas vezes sem olhar pra lugar nenhum é às vezes é justamente o medo de ser revelado que ele tá com medo o medo de lembrar de pestanejar então ele fica com o zoião regalado e não tem a trajetória ocular que seria o normal que você fez acabou de fazer agora você entendeu? que é o normal quando você tá conversando com alguém os olhos se mexem e tem um pouco de saber pra onde os olhos vão mexer se ele tá lembrando ou se ele tá criando se aquela conversa não existiu se aquela cena não existiu é, de onde você tá vindo? ah, eu tô vindo da penha ah, você tá vindo da penha? de que lugar? ah, eu tô vindo de tal lugar porra, não tá vindo de tal lugar o cara tá criando, cara não, isso é latente né, e você deve ver isso então, é a conta ó, eu tô então primeiro eu tô fazendo protocolo aqui eu tô fazendo protocolo aqui ver as reações emocionais atenção atenção pra ver as reações emocionais e a linguagem corporal isso depois, contraprova contraprova circunstâncias do que a pessoa tá falando isso, perguntas circunstanciais e não aquela pergunta que ele já tá esperando pode ser o xaveco pode ser na hora da negociação pode ser com seu marido chegando em casa você entendeu? se você falar pro cara agora o pessoal vai ficar a mulherada vai ficar doido é apesar que seu público é mais homem, né? é, é, tranquilo então, mas olha que loucura isso aqui isso aqui é complicado porque é o seguinte, cara quando o malandro vai mentir ele vai aprontar e fala que vai jogar bola ele na cabeça dele vai falar o que? ah, vou chegar em casa vou falar que eu joguei bola com quem? ah, com o da Cunha com o Ricardo Ventura os caras que eu costumo jogar bola ah, como é que foi? ah, foi legal tal então isso o malandro já decorou tudo, cara agora vamos pegar o cara oi bem, tudo bem? tudo bem? ah, eu joguei bola ah, jogou bola? legal e sabe aquela senhorinha que vende cachorro-quente ela começou a vender agora pano de prata ela tava lá? é uma pergunta que é circunstancial o cara não tá preparado pra responder uma pergunta circunstancial aí é que dá o quem? tava? onde? como assim? a tiazinha? sabe que eu me incomodo Ricardo vou te falar que eu tenho mais sabe, não sei quem já foi preso pela minha pessoa já atrapalhou comigo sabe que assim é a coisa que mais me irrita na linguagem corporal é o meia fração de segundo pra pensar na mentira que o cara para, né? é tipo o que que eu vou falar? é assim, ó não, e o olho o olhar mexe junto então é assim é que não sei o que lá tá o fulano é o dono dessa biqueira é o Cebola ainda? você terminou a pergunta o cara que é de bem ele fala assim não conheço o dono de biqueira o cara que é de mal ele para e fala assim não, não ele dá um dá essa fração de segundo segundo e quando o olho sai aí quando eu tô no meio do interrogatório eu tô interrogando eu já tô batendo, né? eu tô perguntando 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 eu não tiro o olho eu fico assim mas não é que eu não tiro do olho eu não preciso do olho eu preciso de tudo é mas aí você tem a visão periférica eu tenho a periférica Ricardo eu fico tão mas irritado quando o cara chega e o cara dá aquela olhada pro lado ele fala eu falo não precisa pensar pra mentir já deu meio segundo pode falar mentira agora então e você sabe por que que isso acontece? é muito legal isso falar a verdade dá muito menos trabalho pro cérebro ela flui ela flui não tem que montar é isso aí a mentira você tem quatro que esse cara é o que aconteceu de fato ou o que eu sei o que eu vou contar o que essa pessoa tá esperando que eu responda pra ela e o que que tá acontecendo comigo será que eu tô sendo verídico no que eu tô dizendo? então é tanta coisa estressa o cérebro aí é nessa que dá escapa uma expressão escapa um tremeli escapa uma uma coçada no nariz uma uma abeixada que é um sabe que é o gesto paziguador fica você entendeu? então isso tudo isso tudo faz você pra quem tem os olhos treinados fala opa tem coisa aí então eu vou cutucar mais ou vou fazer mais perguntas vou fazer mais uma dirigência